Então, vai. Vamos por ordem alfabética, então. Então, meu nome é Alexandre Vidal Porto, eu sou escritor, eu sou funcionário público, eu moro em Frankfurt, na Alemanha, faz um ano, sou romancista. Eu acho que um dos pontos centrais do trabalho que eu desenvolvo na literatura e dos meus interesses mesmo é a sexualidade e a sexualidade como elemento da identidade das pessoas e, mais ou menos, é isso. Sou eu até onde eu entendo de mim. Eu sou Pedro Acosta, eu nasci em Nova Iguaçu, mas também morei em Belém, em Natal, durante muito tempo, em Salvador. Há dez anos moro em Berlim, nesses dez anos morei dois anos e meio em Viena, na Áustria, e trabalho com performance, basicamente, e onde a mídia, né? Eu posso trabalhar, basicamente, eu me permito trabalhar com qualquer mídia, portanto, que meu corpo esteja envolvido nessa mídia, né? Por exemplo, eu trabalho com vídeos e... E quando eu estou dirigindo vídeos, por exemplo, eu estou na frente da câmera, dirigindo na frente da câmera e não por trás da câmera, né? Ao mesmo tempo dirigindo, fazendo parte do filme, por exemplo, né? Essa é uma estratégia que eu criei enquanto artista da performance. Então, assim, também escrevo, já trabalhei com fotografias analógicas, né? Não digital. E também fiz, por alguns anos, fiz parte da arte postal, né? Então, basicamente, tive trabalhos expostos em exposições coletivas pelo mundo, né? E é isso. Essa questão do deslocamento. Eu nasci em São Paulo, de família cearense. Morei em São Paulo, em Fortaleza, muitos anos, fiz faculdade em Fortaleza. E depois, quer dizer, eu fui para a carreira diplomática, de alguma maneira, já para fugir de Fortaleza. E aí eu fui para Brasília, morei em Brasília. De Brasília, eu fui para Nova Iorque. Depois eu fui para Santiago do Chile. Depois eu fiquei um tempo em Cambridge, nos Estados Unidos. Depois eu voltei para Brasília, depois eu fui para Washington, depois eu fui para o México. Depois eu voltei para Brasília, depois eu fui para Washington novamente. Depois eu fui para Tóquio. Depois eu fui para São Paulo e agora eu estou aqui em Frankfurt. Ou seja, o deslocamento faz parte da minha vida mesmo. Quando eu estou em um lugar há mais de dois, três anos, já começa a me dar um comichão e eu já começo a querer sair. É quase como se o ciclo das coisas que eu tivesse que realizar em cada um desses países fosse, assim, se completasse nesse período de dois anos. Tipo, então dois anos é o que dois, três anos dá para mim. E se isso tem a ver com a minha sexualidade ou com a minha não heterossexualidade, totalmente, totalmente, totalmente. E eu acho, inclusive, se não tivesse tido deslocamento, eu talvez fosse uma caricatura de mim mesmo, um personagem, uma versão triste de mim mesmo. Então, na verdade, o que aconteceu era que eu, eu tenho muito claro, eu tive já o sentimento da minha homossexualidade muito cedo. Tem uma cena no Cloro, que é o meu último romance, em que uma criança de mais ou menos cinco anos sente prazer encostando a cabeça no peito peludo do professor. Essa criança sou eu, essa memória é minha, pessoal. Então, pra mim, foi sempre muito claro e eu sempre tive desadaptado. Eu fui uma criança infeliz, eu fui um jovem infeliz, eu não era muito feliz. E a minha alternativa foi inventar um personagem mesmo, uma ficção de mim mesmo, que eu consegui segurar até certo ponto, mas aí a vida vai te levando a enfrentar realidades, enfrentar a verdade. E eu tive que enfrentar, na verdade, eu quis enfrentar a minha homossexualidade em Nova York, que era onde eu estava morando, era a primeira vez que eu morava no exterior. Era uma cidade que tinha, digamos, essa tradição de você passar a sua vida limpo, você chegar na cidade pra começar do zero. E foi mais ou menos isso que eu quis fazer. E foram os exemplos de Nova York que me deram, que foram me dando força pra aceitar mais que nada, que eu não era do mainstream, o que eu era é diferente. E que diferente podia ser legal, e que diferente podia ser possível, e que diferente podia ser melhor. Então, foi isso, quer dizer, o deslocamento teve, a minha saída do Ceará teve a ver com a minha homossexualidade, e o deslocamento é que possibilitou essa descoberta e essa nova, digamos, tirar a casca da cebola e chegar ao núcleo mineral de quem eu sou. Então, é isso que eu sinto. E é engraçado, porque a cada novo deslocamento, a cada nova cidade, primeiro, eu não tenho o sentimento de perda. É quase como se eu acumulasse. E é mais ou menos como se em cada novo lugar eu pudesse apresentar uma versão mais bem acabada de mim mesmo, sabe? Mais autêntica. Eu tento, assim, a palavra que eu usaria é melhor, mas melhor é relativo, não é melhor pra mim. E melhor pra mim tem a ver com mais honestidade, com mais sinceridade, com mais verdade. Essa é o melhor pra mim, nessa minha busca. O deslocamento geopolítico, pra mim, faz parte da minha história de vida e faz parte do... Eu estou totalmente imbricada, né? Conectada com a forma de eu criar meus trabalhos, né? Isso começou desde que eu nasci, né? Porque meu pai, ele é de Pernambuco e a profissão dele foi da Marinha, né? Então, é uma pessoa que defendeu, defende a época da ditadura militar, né? Então, eu cresci dentro de um ambiente bem rígido, digamos assim, né? E muito difícil pra uma pessoa que já nasce... Eu vou chamar de queer, né? Porque é onde, mais ou menos, eu transito, né? Uma palavra que me ajuda a me entender melhor nesse processo, né? Enquanto uma pessoa que não se entende dentro de outras categorias, né? Ou que transita entre outras categorias também, né? Não só E desde que eu nasci, então, a gente tinha essa coisa que ele se mudava por causa do trabalho, né? Então, a gente passava, sei lá, três, quatro anos numa cidade, a pra outra, né? Então, por isso que eu morei em quatro cidades diferentes no Brasil, né? Três, né? Que é Rio de Janeiro, Natal e Belém Pelo trabalho dele e Salvador foi pela minha escolha, né? Já não estava mais vinculado à família nuclear E a questão de vir pra Berlim, em 2009, eu conheço o... Em 2009, eu venho pra Europa, né? Mas fico em Berlim por 50 dias Pra fazer apresentações do meu projeto de música eletrônica, né? Solange e Tua Aberta, que surgiu em 2006 Então, eu tive essa boa oportunidade pra vir em 2009 Circular nos meios alternativos, né? Underground do movimento queer na Europa E aí, quando eu chego em Berlim, eu vejo uma cena queer, né? Assim, internacional Pessoas morando aqui, fazendo festas solidárias Fazendo festas em que elas mesmas organizam tudo Em que todo o dinheiro que entra é voltado Entra e fica na própria comunidade, né? Pessoas com... Pessoas que... As próprias identidades e formas de estar juntas, né? São bem mais radicais São bem mais anarquistas, né? São bem mais confrontativas a esse modelo binário, né? Que eu tinha experienciado no Brasil, né? E onde eu não me adequava, onde eu não me reconhecia, né? Eu sempre era... Quando eu achava que eu era um homem cis gay, né? Sempre os outros homens cis gays falavam, né? Com muita violência Que eu não fazia parte desse grupo, né? E outras questões também Porque meus desejos, eles não iam só pra homens cis Mas eles iam pra mulheres também Eles iam pras pessoas trans, né? Pessoas non-linárias Pessoas com diversidades funcionais, né? Diferentes, né? E marginalidades também, né? Específicas da noite, né? Então, sempre meu trânsito foi Mas sempre por outros lugares, né? Do que pelo mainstream Da cultura gay, por exemplo E depois eu voltei pro Brasil E em 2010 eu consigo Através de um trabalho que eu fiz Não trabalho de arte Trabalho... Um trabalho comum Eu vendi um apartamento E aí eu consegui uma quantidade de dinheiro Que eu pude me jogar em Berlim Mas, na verdade, eu me joguei mesmo Não foi assim Não foi um grande planejamento, né? Um dia eu tava no Brasil No outro dia eu já tava em Berlim Então, desde então que eu cheguei aqui Eu fiquei E realmente fui, né? Me conectando mais a fundo Com as comunidades queer, né? Com as pessoas Fui entendendo melhor A história da cidade, né? O movimento de esquerda O movimento antifascista, né? Desde alguns anos Os movimentos, né? Relacionado a pessoas imigrantes A pessoas, né? Que tem variadas Oportunidades ou não Privilégios ou não, né? Sempre tudo posto em questão, né? Então, coletivamente Também, individualmente Digamos assim Também Tem tido toda uma Uma questão política bem séria, né? De se pensar essas questões Porque também já faz parte Também um pouco Da história da cidade E por onde também Eu transito, né? Então, foi uma cidade Que, naquele momento, né? Final dos 2010, ali Era um momento Que eu tava buscando isso E que eu encontrei, né? De formas diferenciadas Mas eu fui encontrar Com mais intensidade Aqui em Berlim, né? Então, eu fugi, né? Digamos assim Eu fugi do Brasil Tive esse privilégio De fugir E tive uma Tive pessoas Que me receberam em Berlim, né? Tipo, de braços abertos E que me mostraram Caminhos possíveis De viver, né? Com pouco, né? Digamos assim No início Mas que era satisfatório pra mim Então Foi a... Pra mim foi o... Foi a decisão certa A ser feita Pra mim também Eu não sei se a Pedra Teve isso Mas eu acho que teve Eu tive E eu acho que a Pedra Provavelmente teve também Que é quase uma necessidade De sobrevivência, sabe? Quase como uma ave migratória Que chega um momento Tem que partir Porque senão vai morrer de frio Ou vai morrer de fome E você não tem muita opção A opção dessa migração É quase um imperativo De sobrevivência Você sentia isso, né? Pedra? Que não tinha espaço pra você Quer dizer Você era uma planta Que não ia vingar Naquele jardim Não é? É... No meu caso Foi bem assim Eu... Porque como... Desde que eu nasci Eu já tava... Já tava acostumada, né? A ficar três anos Quatro anos Numa cidade, né? Então isso acabou fazendo parte Da minha própria história, né? E eu morei... Natal foi uma cidade Muito difícil, né? Natal Uma cidade bem difícil mesmo, assim É... Claro que Belém não Claro que Salvador não Rio de Janeiro também não Mas sempre tinha muito Os conflitos, né? Porque meus trabalhos Eles sempre eram categorizados, né? É... Das piores formas possíveis E... E não reconhecido como arte, né? Não reconhecido... Assim, quer dizer As pessoas me chamavam Após verem uma performance, né? Minha Ou experimentos de performance No início dos anos 2000 Era muito comum Que as pessoas Principalmente de Natal Me chamassem de louca E eu falava Gente, eu não sou louca Eu sou artista da performance, né? Então... É... Sempre foi... Pra mim, né? Não me encontrar, né? Nos ecos que vinham de fora, né? Sobre o que eu tava fazendo E... Em Berlim foi me encontrar muito, né? Mas também foi me perder muito, né? Então, a questão da imigração Que é como eu falo Principalmente quem vem do sul Pro norte É... Quem não tem muitos privilégios Quem não tem muitas oportunidades, né? Ou seja, vem com pouco dinheiro Sem nenhum dinheiro Vem... Sem direito de ficar Todas essas questões Que estão... Que fazem parte da imigração, né? Vem não falando a língua Eu não falo nem uma língua em comum Da grande maioria, né? É... Todas essas questões Elas são extremamente Muito fortes, né? No emocional No mental Então... É... A gente luta, né? Eu acho que Coletivamente, individualmente, né? Também pra... Pra que essa possa ser Uma decisão De cada, né? De cada pessoa De cada grupo, né? Se mover, né? Sair de um lugar pra outro, né? Mas, na verdade É que ainda Esse movimento migratório, né? Como as aves, né? Que as aves fazem isso Por uma conexão Com o planeta como um todo Com as estações do ano, né? Tem uma outra questão Nós fazemos por... É... Por essa coisa bem clichê, né? De melhorar de vida Ou de se encontrar com grupos, né? Ou de poder ter uma... Uma... Desculpa É... Poder ter vivências, né? É... Menos violentas, né? Porque no Brasil Eu acho que As vivências Elas são muito violentas, né? É... É... Pra... É... Sim, mas... É... Pra ter essa oportunidade, né? Pra ter esse privilégio, né? É possível que tenha outras coisas Por trás disso, né? Porque chegar sem dinheiro Sem falar a língua Sem uma rede, né? De contatos, assim É realmente muito difícil Então, às vezes, eu falo Que a imigração Infelizmente, né? Não deveria ser Mas ainda é Não é pra todo mundo, né? Porque Essas questões burocráticas De entender uma outra cultura, né? Eu achava que isso era besteira Mesmo tendo estudado antropologia Por seis anos Achava que esse encontro, né? Entre culturas diferentes Seria uma coisa mais Mas não É assim Realmente tem muitas diferenças E isso Machuca muito, né? Muito, muito mesmo Assim O inverno, né? Tipo, menos 15 graus Por quatro meses, sabe? Aquela coisa escura E toda essa questão, né? E... Sabe? E você conhece pessoas do mundo todo Situações diferentes, né? E tudo aquilo vai atravessando, né? De forma também muito intensa E ao mesmo tempo Você não perde, né? Sua conexão com o país Onde você vem Então você fica Amplia, né? A visão do caos Da opressão Do sistema capitalista colonial Como ele é posto, né? Para corpos dissidentes Corpos racializados, né? Corpos não normativos, né? Corpos não ricos, né? Digamos assim E... Então quando você junta, né? A história que você teve No país que você veio Com a história de um outro país Que você está vivendo, né? É tipo... É muita... É muita coisa, né? E tem que ter realmente Muita garra, digamos assim Tem que ter uma... Né? Mas é o que eu falo também Como o Brasil... Eu falo assim Que o Brasil não é para iniciantes, né? Então assim Essa coisa de sair do Brasil E vir para Berlim Tipo... Tá, ia, ia É isso que vocês têm Tipo assim, não, sabe? Tipo assim Ai, é pouco Ai, café pequeno Como os falam, né? Tipo assim É... Isso não é tão grave De acordo com as coisas Que eu vivi no Brasil Entendeu? Não é tão violento As violências eu já passei Então isso aqui é mais... Né? Então eu já... É uma questão de ajuste Assim, de fine-tuning É... 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 Eu não faço parte De nenhuma sociedade estrangeira Porque... Pedro, ela... Você imigrou mesmo Eu não Eu estou em trânsito Eu já vim para não ficar Eu já vim para não ficar Então eu me encontro Uma espécie de não lugar Que tem um endereço Mas são sociedades Das quais eu não participo Sabe? Eu não participo Eu não estou nem sob a jurisdição Da Alemanha No caso Né? Eu não posso nem ser preso Então... Sabe? Nada Eu não participo de nada Eu não preciso falar língua Eu não preciso Eu tenho Uma rede de apoio Diferentemente do imigrante comum Eu chego numa posição de privilégio Mas na verdade eu chego sozinho E essa experiência de imigração Para mim é experiência de isolamento Sabe? De isolamento Assim, onde é que eu vou me isolar? Qual é o casulo? É um casulo que fala alemão? É um casulo que fala japonês? É um casulo... Mas eu estou sempre num casulo Não fazendo parte Das sociedades em que eu estou inserido Ou seja Por um lado é bom Porque te dá um sentido de exoneração De... Sabe? Eu não tenho que lidar com as dores do mundo Aqui Nacionalmente Mas por outro lado Dá uma grande Solidão Porque eu não encontro Necessariamente O grupo Que vai Combater as dores do mundo Comigo Então Se eu não tivesse afim De combater as dores do mundo Por exemplo Aí seria Ah, perfeito Mas eu me coloquei Numa situação de De solidão De solidão Eu faço essas coisas Mas assim Quase no esquema Da minha Individualidade O que tudo bem É o que eu posso fazer É onde eu estou Mas eu acho que as minhas ações Poderiam ser mais Efetivas Se elas pudessem se dar mais coletivamente Sabe? Aproveitando aquela Referência que você fez A ação individual E a ação coletiva A minha ação coletiva Tá um pouco prejudicada Mas aí o que eu faço? Eu crio esses meus objetos E aí eu jogo Para a ação coletiva Aproveitar No que puder ser aproveitado Mas é isso E eu já penso Eu olho para Frankfurt Pensando assim Ah, quando eu for embora Para onde será que eu vou? Para onde será que eu vou? Eu acabo num lugar Mas é Na verdade é o lugar Que é ruim Mas é onde eu me coloquei Eu acho que a experiência Da imigração Seja ela A partir da sua experiência pessoal Ou seja A partir da minha experiência Que são diferentes Ainda mais também Porque a gente tem Uma diferença de Dez anos É mais ou menos isso Eu acho Você nasceu em que ano? Eu nasci em 78 Então 13 anos 13 anos Espera É 65 Eu nasci em 65 Eu tenho 55 Você tem 42 É, eu vou fazer 42 Quer dizer Quando esse vídeo For ao ar Eu vou ter feito 42 Há dois dias É Então a gente tem Isso faz muita diferença Muita diferença Muita diferença Porque você nasceu No ano seguinte Da ditadura militar Eu nasci na ditadura Eu nunca Eu no fundo É um tema Que eu lido Assim Eu Nunca consegui Perdoar os meus pais Inteiramente Por eu nunca ter sabido Que a gente vivia Num regime militar E isso pra eles Não era importante Blá, blá, blá Mas devia ser Sabe? Sobretudo quando você Tá criando filhos Isso devia ser importante E eu tenho Um certo ressentimento Em relação a isso Eu tenho Um certo ressentimento Que eles Deixaram Que eu Ficasse louco Atrás da figurinha Tripla Do presidente Médici Pra colocar No meu álbum Brasil 2000 Que acontecia Sei lá Mais ou menos Em 73 Ou 72 Sabe? Eu me lembro Da figurinha Do Jarbas Passarinho Ministro da Educação E eu queria Aquilo E eu achava Que aquilo era normal Que aquilo era Eu tive que Desconstruir tudo Sabe? E eu podia não ter Desconstruído Eu podia ter Continuado nessa ilusão Continuado A achar que isso Não era importante É E Eu acho que Quem nasceu Digamos Dez anos depois Quem nasceu Na década de 70 Na década de 80 Já tem uma outra Uma outra visão Sabe? Eu acho que o filtro Na minha geração Era muito maior Aí você percebe Como é importante A visibilidade Que é uma coisa Que eu gosto Que eu acho importante Porque eu me lembro Do Neymato Grosso No Secos e Molhados Em 72 Eu não me lembro O que que era Exatamente Mas era Aquele disco deles Com a mesa Com a mesa Do banquete E quando eu vi O Neymato Grosso Naquela situação Misteriosa Para mim Eu Até hoje Eu falo Eu fico arrepiado Eu fico arrepiado Porque foram Momentos De epifania Momentos De Realização Do mundo Que não estava Visível para mim Então era assim O Neymato Grosso Aparecia na janela E eu via Que tinha um Que tinha mais Que tinha além Eu não sei Eu funciono muito Com a visibilidade E no meu Ambiente conservador Sobretudo Sabe Eu resolvi Que eu ajo Nesses ambientes Heteronormativos Eu tento Me expor Sabe Para justamente Treinar O olho Desse pessoal Sabe Aquela Você quer saber Como faz Como é Eu empresto O meu corpo Eu empresto A minha sexualidade Você pode Sabe Levantar Olhar Pegar Abrir Fechar Sabe Entrar I really don't care Porque eu me empresto A esse A esse Trabalho Quase de aula De anatomia Sabe Assim O meu corpo O meu corpo gay O meu Meu coração gay Para você Olhar E tentar entender Eu deixo você mexer com ele Eu deixo você brincar com ele Para ver se você entende Um pouco mais O que ele é É um pouco isso Que eu Que eu tento fazer Sabe Nesse ambiente Conservador Em que eu Sim É O O Interessante Porque eu já Com o trabalho Que eu Cri Que começa Em 2006 Chamado Solão Estou Aberta Ele já é uma É o que eu digo Que é como Um projeto Que é uma ponte Entre Quem nasceu Sob a ditadura militar Né Que Porque assim Quando eu tinha 12 anos Eu tinha uma amiga lésbica Que ela tinha 18 A gente estudava Na mesma escola Na mesma sala E ela me levou Ela foi me mostrar O que era ser bicha O que era ser gay E aí Tipo assim Mostrou o vídeo Pornô Entre homens Né Cis É Me 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 apresentou Pessoas Que eu tinha 12 As pessoas Em que cidade era isso Pedro? Em Natal Ah Em Natal Acho que Mais ou menos Em 92 93 92 E ela me apresentava Essas pessoas Que tinham 25 30 40 anos Né Que eram Gays Né Lésbicas E eram Tipo assim Ai você é entendido Você é entendida Né Essa palavra era Sabe Tipo assim E aí depois Ou anos depois Eu me encontrei Com a questão GLS Né Que era GLS Aí tipo Vivia numa cidade Em que Sofria Obviamente Diariamente Dentro de casa É tudo eufemismo É tudo eufemismo Você percebe É tudo eufemismo Você não fala Assim Quer dizer Você O mundo O Natal Não fala Você é entendido Você é GLS É tudo por Sabe Por Código Não Então Interessante Eu sentia isso em Fortaleza Também Sentia isso Muito em Fortaleza E eu acho que Fortaleza E Natal São duas capitais Eu acho que são Uma unidade cultural Ali Eu acho Rio Grande do Norte Ceará Sim Sabe O pedaço Rio Grande do Norte Pedaço oriental Do Rio Grande do Norte Já vai mais Para Paraíba Mas Natal Monsoroca Aicó Essa linha ali Culturalmente é igual Eu acho Eu acho Natal Bem específica Por causa dos Da cidade Dos militares Na época da Segunda Guerra Mundial De 42 a 45 Transformou Toda a cultura da cidade Então eu acho Natal Das cidades do Nordeste Uma cidade Muito específica Acho que tem pontos Que você pode Entender a cidade Por causa Dessa Dessa intervenção Violenta Que teve Por três anos Homens cis Norte-americanos Na cidade Que foi Um terror Por um lado Mas bem Nessa época Da ditadura Os homens Cis gays Eles tinham Inclusive Uma bebida Muito específica Quando você entrava Quando você entrava No bar Tipo todo mundo Era hétero Digamos assim E você Viu um homem Bebendo aquela Bebida específica Você já sacava Era um código Para convidar Outros homens Gays Gays no armário No armário Digamos assim Então A marca identitária A marca identitária Era o drink Que você tomava Era o drink Que era Campari Com não sei o que Me falaram Mas eu me esqueci Mas eu acho que o importante É que fosse vermelho Então Tinha que ser vermelho Isso Então tinha Esses códigos Que não foi Minha época Eu não peguei O código Da bebida vermelha Entendeu? E eu também Quer dizer Eu vivia com essa Questão Claro Eu não entendia Mas eu vivia Com essa questão Da ditadura militar Dentro de casa Porque meu pai Era militar Meu pai Sempre disse Que a melhor fase Do Brasil Foi a ditadura militar Entendeu? E o que ele tentava Imprimir dentro de casa A educação Quando ele estava em casa A educação dele É uma educação militar Entendeu? E aí Com 12 anos Assim Quer dizer Meu pai Se aposenta Então Uma pessoa que Não vivia muito em casa De repente Está em casa Todos os dias Eu com 12 anos Já sinto Na pele O fervor O fervor Dos toques Dos outros meninos E também Das meninas E Encontro essa amiga Que me mostra Um mundo Que eu não conhecia E que eu não gosto Eu acabo não gostando Porque era uma coisa Sabe? Era muito específica Era uma coisa que Sabe? É patronizado Para o outro lado É escravizante Para o outro lado É Eu acho Que era um imposto Também É Era uma Era uma Era uma Era uma forma De estar no mundo De ser, né? Que eu Que não era para mim Que não era eu Mesmo não tendo conhecimento Mesmo sendo só A minha intuição Mesmo sendo só O meu gostar Tipo, eu não quero Fazer parte disso Eu não quero Eu não quero fazer A linha banheirão Eu não quero Sabe? Tipo assim Eu não quero isso Eu não me entendo Nesse lugar Mas também Em que lugar eu me entendo? Não existia esse outro lugar Entendeu? Tanto que A primeira relação Que eu tive De namoro Relação afetiva Sexo-afetiva Foi com uma mulher Cis Bissexual E Trabalhadora do sexo Então Em Natal Então as pessoas Ficavam assim Como você Uma bichinha 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 Feminada 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 Tá com uma mulher Sabe? Tipo assim E eu falo Sabe? Tipo assim Ai Sabe? E os homens Oi? Dá-me paciência Dá-me paciência Como é que a bichinha Faz o papel de homem? É É cansa Cansa demais Você já é bicho? Se já é bicho Não é homem Né? Exatamente E sendo uma mulher Cis Bissexual Trabalhadora do sexo Acho que já nem Também nem é Como mulher Sabe? Tipo E ainda mais porque A atitude dela Perante a vida Enquanto pessoa Era uma atitude Muito forte Né? Ela adorava brigar Então ela Era porrada Quase toda noite Quando a gente saía Entendeu? Então assim E eu assim Muito Oi? A porradaria Era com os outros Com terceiros Ou entre vocês dois? Duas? Não A gente A gente Se amava Só A gente Se amava Os machos Que andavam com a gente Tentavam Conquistar ela A gente Tem muita história A gente pegava muita carona A gente andava muito de carona Ia pra rua Metia o dedão na rua E aí A gente tinha um jogo Então A gente Quando parava Um homem Sozinho A gente entrava E esse homem Acabava pagando As coisas pra gente Pagando bebida Pagando as noites Assim Não sei o que E depois a gente Se mandava Né? Tinha todo uma Quer dizer Então Sabe? Eu não comecei Assim Tendo uma relação Digamos Normativa Sabe? Ah, primeiro pega na mão Duas semanas depois Dá um beijinho na boca Não, já foi assim Já foi Sabe? Vamos que vamos Entendeu? Uma experiência Completamente distinta da minha Sabe como foi a minha? Porque é o seguinte Eu tive muito claro Muito cedo A noção de que eu era gay Né? Me chamaram de bicha E bicha Fez sentido com o que eu sentia Entendeu? Assim Eu 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 sou bicha E eu fui falar em casa Que tinham me chamado de bicha Mas sem grande drama E o drama Se armou em casa Não que Foi uma coisa Assim Sabe? Um certo Um constrangimento E mal estar E ao longo da minha vida inteira Eu não podia ser bicha Porque se eu Desmunhecasse Até palavras Que eu escolhesse Eu tinha uma certa censura Sabe? Então eu passei Anos e anos E anos E anos E anos Me controlando Me assim Quase que estivesse usando Um sapato número 36 Tendo um pé 42 Sabe? E querendo que o meu pé diminuísse E querendo que o meu pé Colbesse nesse sapato Só que isso não ia acontecer Nunca Aí eu Entendi Que eu Digamos Que eu ia Para um Para uma situação Mais Arriscada Né? Ser diferente É difícil É perigoso É arriscado Dá medo Então eu armei Toda a situação De estabilidade Eu fiz a faculdade Em três anos Correndo Para poder fazer Um Instituto Rio Branco Logo Para poder ir Para Brasília Logo Para poder ter Estabilidade No emprego Um teto na cabeça Sabe? Sobre a minha cabeça Um salarinho Para E a partir Daí É que eu Pude começar A explorar E eu era E eu ainda tinha Aquele modelo De Hétero Cis Garoto Não era nem Hétero Cis Era garoto Modelo Era mister Hétero Cis Sabe? Devia ser patético Para quem via de fora Mas para mim Fazia sentido E era um Processo Então Eu me bloqueei Tanto Que a primeira vez Na vida Que eu Encostei Num homem Sexualmente Não estou falando Nem em relação Assim como você Com a tua Com a tua namorada Assim Para encostar Fisicamente A primeira vez Que eu tive Qualquer coisa sexual Com um homem Foi com 31 anos Ou seja Eu passei Mais Mais da metade Mais da vida Que eu tenho hoje Mais da metade Da vida que eu tive Eu passei Me reprimindo Eu passei Olhando Para o outro lado Mentindo Em última análise Eu passei mentindo Mais de 30 anos Da minha vida Eu passei mentindo E aí Imagina o que é A explosão De um primeiro amor Aos 31 anos Porque você Precisa De Eu acho que você Precisa de hormônio Jovem Para Decompor Uma paixão Assim Uma primeira paixão E os meus hormônios Eu pirei Totalmente Eu pirei Totalmente Porque foi engraçado Porque eu não tive Eu era totalmente Hétero 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 Sou espada Porra E do dia para a noite Eu virei gay E gay mesmo E gay assumido E eu sou isso E eu não quero ser outra coisa Então eu não tive A parte do armário Eu não tive A parte do armário Eu tive sim Eu cresci Num armário Mas eu não tive A experiência De 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 vida dupla Entendeu? Eu não gostava De transar com mulher Então eu não tinha Eu não transava Depois já De ter tido Uma relação sexual Já De ter uma vida Sexual ativa Fiquei sete anos Sem transar Entendeu? Imagina Assim Ao longo dos vinte Na década dos vinte Você ficar Sete anos Sem transar Eu sempre brinco Eu desperdi As minhas melhores Eleições Se perderam No nada Melhores eleições E aberturas Exato Mas eu não tive Abertura E ainda assim Antes de Ter a minha Primeira experiência Eu me correspondi Com a pessoa Durante Um mês Um mês E aí finalmente Eu tive coragem De encontrar Morar em Nova York Como eu falei A gente se encontrou Num bar Ele já estava lá Me esperando A gente conversou Pela internet E marcou De se encontrar Era o começo Da internet Noventa e seis E eu nunca me esqueço Que ele Estava tomando vinho Eu pedi um copo de vinho E eu não consegui Tomar o vinho Porque eu não conseguia Levantar a taça De tão nervoso Que eu estava O vinho Caía Era um deixame Aí eu propus Olha Eu não estou querendo Fazer nenhuma Insinuação Mas vamos para a minha casa Porque pelo menos Vamos conversar Mais tranquilo E aí no final A gente lá Teve um envolvimento E no dia seguinte Pedro Eu cheirava As toalhas Da casa Eu cheirava As toalhas Da casa Para sentir O cheiro Daquela experiência Sabe Que eu tinha esperado Tanto tempo Para acontecer Sem saber Que eu estava esperando Aquilo Então foi muito Foi muito Investador Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro É uma coisa assim Eu adoro Eu adoro Eu tenho orgulho Eu tenho horror Por exemplo Quando me confundo Com heterossexual Eu não gosto Sabe Eu sei que é uma coisa Que fala mal de mim Na verdade Mas eu acho Que eu demorei Tanto tempo Para criar essa minha Para descobrir Essa minha identidade Que para mim É tão óbvia Que eu queria Que ela fosse óbvia Para todo mundo também Eu vou ali Pegar uma coisa Para te mostrar Que eu acho Que você vai gostar Tá bom Que isso Era da Porque depois Que eu pirei Em Nova York Eu fui fazer Alguma coisa Na minha vida Porque eu não queria Estar mais naquele esquema E aí eu fui Para a Harvard Estudar direito E lá eu era Do grupo Lambda De direito E aí essa Era a nossa camiseta Uau Legal Legal né Eu tenho A gente já Há 10 anos Eu guardo Com todo carinho Maravilhoso Então é a história Dos corpos Digamos Não normativos Na nossa obra Eu acho que eu não trabalho Com corpos não normativos Na verdade Na minha obra Eu tenho um personagem Mas é assim A minha estratégia É trabalhar de dentro De dentro Sabe? De dentro da opressão De dentro da fábrica De dentro da normatividade Então eu entro Então eu entro Normativinho E lá eu lanço Os meus conceitos Eu acho que antes De mostrar Um corpo Não normativo Eu procuro Mostrar Um coração Não normativo Dentro de Corpos Convencionais Ou dentro Da convencionalidade Então eu tenho Eu tenho Três romances Publicados Um Matias na cidade Que é a história De um cara Que simplesmente Não consegue Controlar A sua sexualidade Ele é Priápico Ele trepa Com todas as pessoas Que ele conseguir Trepar Entendeu? Agora ele é Um advogado Todo estabelecido Na vida Com um carro Com um banco de couro E etc e tal E ainda assim Ele tem Uma individualidade Uma subjetividade Sexual Muito No caso E isso é possível Entendeu? Não é porque você está Dentro disso Que você Pensa necessariamente Assim O segundo livro É o Sérgio Y Vai América Eu sempre falo Que o Sérgio Y É um livro Sobre o otimismo E é um livro Sobre o diálogo Entre gerações Mas é sobretudo Um livro Sobre o sentido De possibilidade Eu quero deixar bem claro Que a sua sexualidade A sua identidade De gênero Enfim O seu corpo Não deve ser Um empecilho Para as suas possibilidades Existenciais E aí o que eu fiz Foi Eu peguei Um personagem De 17 anos Que era Oprimido Por uma Por uma sensação De tristeza Que ele nem conseguia Definir E depois Ele chegou Ele só superou Essa Essa tristeza Quando ele Entendeu o seu corpo Ou seja Quando ele Passou De Sérgio A Sandra Mas o que eu quis Demonstrar E também o esquema O esquemão Família Armênia Rica Jardim Paulista Que que os vizinhos Vão pensar Que 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 Mas esse garoto Saiu deste movimento Ele fez Ele saiu O Sérgio Saiu De São Paulo Para encontrar A Sandra Em Nova Iorque Então são duas São duas São dois Digamos Deslocamentos O deslocamento Interno dele Para a identidade De gênero dele E de uma cidade Para outra E uma coisa Não teria acontecido Sem a outra E finalmente O meu outro livro É também O esquema Que eu Funciono É esse esquema Sei lá Zona Oeste Zona Sul São Paulo Que é o que eu Acabo conhecendo melhor E aí eu quero mostrar Sabe Existe Alma Existe dor Existe coração Existe dúvida E por último É esse cloro Meu último livro Que é O gay no armário É o personagem Que eu poderia ter sido E não fui E aí Em um certo momento Ele 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 É propelido Para fora Dessa mentira De uma situação Mais dramática Mas o que Eu Quero mostrar E eu acho aí Que você me aproximou mais Da sua pergunta Nisso É Mostrar Gente Que está Um pouco Deslocado No ambiente social Entendeu O coração Não bate com o corpo social Em que eles estão Mas ainda assim Eles têm direito De viver De ser feliz E de conseguir as coisas Que eles querem Os meus personagens Eles têm uma elevação Sabe Eles partem Eles acabam melhores Do que eles começam Eu acho E isso tem Muito Isso vem muito Em função Da busca E da expressão E da afirmação Da sexualidade De cada um deles Então na minha obra Eu acho que Essa sua pergunta Ela Ela se encaixa Nesses termos Esse movimento De De migração É um movimento Sobre a vivência Seja para quem Está fugindo De bomba Seja para quem Está Está fugindo Da ignorância Do desamor Mas é Mas o caso é Eu tenho que sair daqui Para continuar vivendo Aqui não vai dar Aqui eu vou morrer Então ou é tudo ou é nada É um pouco Mas aí a gente volta Para a questão Do deslocamento O que não é A gente já Já falou disso É isso Eu quero mostrar A subversão invisível Essa subversão Ou essas alternativas Existenciais Dentro do mais convencional Ninguém está a salvo disso Ninguém Isento disso Isso acontece Isso é uma manifestação humana E a manifestação humana Acontece em qualquer lugar Acontece no Oeste Na Zona Sul Na Zona Norte Na Zona Leste Então eu mostro Que Em lugares Menos Assim Em lugares Insuspeitos Isso também acontece E está lá E não adianta negar Porque é do humano Minha vez Minha vez Tudo bem Eu começo Desde Desde Muito pequena Assim Que eu tive Contato com Algumas Questões Artísticas Através Da minha mãe Que fazia uns artesanatos Umas coisas Assim Tipo Uns bolos decorativos Para vender Para Fé de aniversário Então E meu pai também Que foi Músico e maestro Da banda Fuzileiros navais Então E depois Na escola Eu gostava muito Da escola Gostava muito De estudar E aquilo Me dava Muito prazer E Tinha muito A questão Do Da escrita De ler Livros Livros Assim Histórias infantis No início Da Leitura E Depois Na adolescência Também Isso foi Vindo Ficando mais Se aprofundando Até eu chegar Há mais ou menos 25 anos Atrás Quando eu pisei A primeira vez Num palco De teatro Lá em Natal No teatro Alberto Maranhão Que é o teatro Maior E mais Famoso Assim Mais antigo Também Da Da cidade E foi muito Interessante Porque Todas as questões Enquanto No dia a dia Eu estava sendo Chamada de bicha Desde a minha Primeira memória De vida Que foi Um ser chamado De bicha Pelo meu pai Dentro de casa E isso Basicamente Nunca parou Desde Ter que trocar De escola Porque as outras Crianças No primeiro ano De escola Eu tinha 5 anos As outras crianças Me batiam Me xingavam Meus pais Não entendiam E Foi um terror Passando por todos Esses processos Com 16 anos Eu já estava De saco cheio Já estava De saco cheio Da humanidade Por mim O planeta Acabava ali Entendeu? Porque Eu entendi Que a gente Não tinha dado certo E não ia dar certo E eu tive que Trabalhar muito Para Estar aqui Hoje Ainda Dentro dessa Questão Da esperança Ou de Bem E aí Quando eu pisei No palco Que no final Vem todo Vem todo Grupo Para receber Os aplausos Da plateia E eu Gostei muito Daquilo Eu me sinto Até um pouco Como Cláudia Wander No documentário No documentário O meu amigo Cláudia Que o Dássio Pinheiro Fez Lançou ele Que ela fala Assim Quando eu recebi Os aplausos Eu adorei aquilo Eu me sinto Muito a Cláudia Wander Que eu conheci Tive uma intimidade Com ela Afetiva De amizade E eu Me sinto muito Conectada nisso Quando eu recebi Os aplausos Eu falei Gente Mas como assim? Toda essa potência Que eu tenho De vida Eu coloco Coloquei no personagem Que é basicamente Uma coisa que eu vivo No dia a dia Lá fora As pessoas tentam Me bater Me matar Me cuspir Me prender Me parar Me rejeitam E etc E aqui dentro Isso é potente Isso é tão potente Que todo mundo Se levanta E aplaude Entendeu? Aí eu falo Não Você encontrou os cisnes Você se entendeu Os cisnes no pau Eu falei Gente Não Eu quero Quero isso Quero isso Para mim E aí Claro Eu fiquei mais ou menos Dez anos Nesse processo De aprender coisas Era Natal Ali por 95 96 Mais ou menos Quer dizer Não tinha Curso de teatro Não Não era uma São Paulo Era uma Natal Então não tinha Não tinha Não tinha Teatro Oficina Sabe Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha internet Não tinha nada digital Não tinha grupo Do movimento LGBT Uma ONG Não tinha Tipo Não tinha acesso A muitas coisas Que já estavam bombando No mundo No norte global De movimentos Então eu realmente Eu não sei Onde eu começo Onde esse apontamento E esse chamamento E essa Me colocar Nesse lugar De 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 me colocar Nesse lugar De uma pessoa Que poderia ser morta E que ninguém ia se importar Com isso Todo dia Como esse lugar Eu não sei Se esse lugar Me leva Para a performance Para o teatro Para a cena Ou se a cena Capta toda Essa violência E transforma E E cria Outras coisas Com a mesma violência Como você descreve Isso Digamos assim O seu refúgio Da violência No palco Você não acha Que ali Podia ser Um ambiente Pacífico Protetor Para você Ou seja No palco Você Estava Até fisicamente Protegido Sim O ambiente De proteção Sim Sim Mas Nos dez anos Mais ou menos Ali que se seguiram Em aprendizados De Todo e qualquer curso De artes visuais Gratuito De teatro De dança De dança E oportunidades Que tinham Na cidade E eu fazia Então eu acabei Fazendo palhaço Fazendo muitas Eu trabalhei na rua Como palhaço Trabalho mesmo Com salário E que me deu muita experiência Porque a improvisação De rua É incrível Então é uma questão Realmente muito Potente Mas quando comecei A fazer meus próprios Trabalhos Que eu crio E eu Eu crio Eu tenho a ideia Eu pesquiso Eu faço Eu atuo Apresento Que começa a questão Da performance Aí os trabalhos São super fortes E aí começam Mesmo com Claro Já tinha entendido Já tinha Me conectado Com teorias Já estava Já tinha Entendido Organizações LGBT Já estava entendendo Movimentos sociais Já estava entendendo Direitos humanos A história Do mundo Mais ou menos Então já estava assim Falar Então tá Então esse meu corpo Representa isso Então minha arte Vai Vai nesse lugar Entendeu? E ao mesmo tempo Esse lugar protegido Mas também Eu trabalhei Fiz alguns trabalhos Na rua E na rua Você não tem proteção Na rua É tipo Mas ao mesmo tempo Tem a proteção De ser artista E é um trabalho De arte Não é uma bicha Não é só uma bicha É um trabalho De arte Então Tem uma certa Desculpa É arte Então O que não tinha Essa capa De proteção Digamos assim Da arte Quando você é Daquele lugar Mas mesmo Nesse lugar Da arte Eu recebia Muitas Muitas Ataques Muitos ataques Sim Muitos ataques Né? Tipo Ameaças de morte Né? A própria Muitas pessoas Da comunidade LGBT Dizem que É Eram por causa Que pessoas Atacavam LGBTs Que era por causa De pessoas Como eu De pessoas Que faziam Os trabalhos Que eu fazia Que a comunidade LGBT Não era Não era Reconhecida De forma séria Então Então assim O que Que eu tinha Que fazer Num lugar Como esse Entendeu? Eu não tinha mais nada De fazer Num lugar Como esse Que aí fora Sabe? Eu sou Otimista Quanto ao Futuro Do Da Queerness Ou da Aceitação Da Queerness Porque Olha Eu que sou Mais velhinho E tenho Uma experiência As coisas Que a gente Vê Hoje Basicamente As coisas Que a gente Vê Hoje Elas não Eram Visíveis Há Dez Anos E a gente Não estava Discutindo As questões De gênero A gente Não estava Discutindo Por exemplo Coitado Das crianças Trans Ou Não binárias As crianças Entendeu? Hoje Você Claro Que não existe Que o mundo É totalmente Imperfeito Mas você Já começa Essa questão Já começou A ser aberta Como eu acho Por exemplo Essa questão Da homossexualidade Cisgênero Eu não tenho Nem problema Com isso Eu acho Que assim Só depende De nós Porque culturalmente Já é um dado Da realidade Os jovens Quem vai estar Adulto Quem vai estar Votando Daqui a dez anos Não tem Um problema Com isso Já desproblematizou Eu acho Grande parte E eu acho Que Essa questão Dos Dos corpos E sexos Dissidentes Também vai Na mesma linha Se você pensar Que você tem Séries Na Amazon Sei lá Tipo Transparent Ou você tem A RuPaul Drag Race Ou você tem Essas pessoas Que você Não via Que você Vinha Na marginalidade E hoje em dia Que você não Vê mais Então eu acho Que esse Esse processo De reforma Cultural Ele já É irreversível Eu acho Agora Como já disse Alguém O preço Da liberdade É eterna Vigilância Por isso É que Todo o espaço Que a gente Conquistou E vai conquistar Ainda Tem que ser Assim Brutalmente Defendido Sabe Assim Brutalmente Então é assim Porque as coisas Também sempre Podem Degringolar A gente Sabe disso Então a gente Não pode Degringolar E eu Acho Que Que o futuro Vai ser mais gentil Para a gente Do que foi Para os nossos Antecessores Mas a gente Tem que Mostrar A nossa Cara Bicha E Mostrar Que nós Somos E nós Temos E nós Podemos E Que Não Venha Moralizar Não Venha Valorizar Não Venha Encher O saco Porque Como se Dizer É uma Coisa Meio Clichê Também Mas Mas Tem muita Força E pra mim É uma Coisa Que We are Here E não Queira fingir Que a gente Não existe Que a gente Existe A gente Tem direitos E a gente Faz parte E a gente Contribui Entendeu Então não Venha Encher o saco Não Tá Basicamente É isso Eu sou Muito Raivoso Com isso Eu posso Me tornar Extremamente Agressivo Até Porque Eu acho Que Acho não Eu sou capaz De morrer Isso Eu sou capaz De morrer Assim De Numa passeata Numa briga Numa Numa defesa Digamos Numa autodefesa Ou numa defesa De outra Sabe Pra mim Não tem nada Mais importante Nada Mais importante Porque a minha vida Não faz sentido Se não tiver isso A minha vida Não faz sentido Se eu não tiver Uma identidade Que faça sentido Pra mim Então é isso Pra ser quem Eu poderia ter sido Eu prefiro não viver Eu prefiro não viver Eu prefiro Me entregar Em holocausto A uma luta Que vai ser vencida Se não agora Mais adiante Mas é importante Que nós Pra quem não havia espaço Pra que esse espaço Seja mantido Cada vez mais Eu tenho Eu tenho Eu acho que Por exemplo Se mudar A presidência Nos Estados Unidos Agora Cara Isso já Eu acho que Vem assim Um Um refluxo Sabe Porque o que Se fez nos Estados Unidos Agora Foi uma Perversidade Sobretudo Para os Transgêneros Exclusão De serviço militar Exclusão Exclusão Sabe Porque não é Pra excluir Porque a razão Da exclusão Não é justificável Não é Sabe A gente não pode esperar A gentileza De quem nos odeia Agora A novidade é Pode odiar Só não venha Encher meu saco Pode odiar em casa Pode odiar Nos seus diários Pode odiar Na sua vida pessoal Mas Esse é problema seu Esse ódio é problema seu Não me venha Trazer ódio Pra minha vida Porque não cabe ódio Na minha vida Sabe Eu não quero ser Ódio É aquela coisa A janela Vai estar fechada Não vai ter A brisa Mas a gente faz o que ó Faz um leque E faz a própria brisa Mesmo que a janela Esteja fechada E é isso né Porque também Não é só Não é só Estados Unidos né A gente tem que ver Que tem países Muitos países No mundo Que É pena de morte né É Tem uma pessoa LGBT Então assim Então Não é Assim Acho que Eu não sei Eu acredito Que eu não vou estar Viva Para ver Todos esses países Realmente Pedro Quem estava vivo Há 20 anos atrás Quem estava vivo Há 20 anos atrás E falasse Sei lá Tem um transgênero Na novela das oito Eu acho que eu não vou viver Para ver uma transgênero Na novela das oito E viveu sim Você vai viver sim Viu Pode esperar Porque Tem tudo para viver Tem tudo para esse processo Eu acho que é um processo Bem resolvido Sabe Na geração Agora Claro Você achar Que a situação Está resolvida Para sempre É uma fantasia Porque Se você pega Estados Unidos Europa Ocidental Você Digamos Tem Dínamos Da mudança Isso vai acabar chegando Em outros países Mas claro Que A vida É agora E enquanto Não chegou A vida Para quem não está Nesse centro É uma vida Infernal É uma vida Arriscada Mas é Isso que é importante A visibilidade Para quem Estiver na Arábia Saudita Ou para quem Esteja na Nigéria Sabe Olhar E falar assim Não Sabe É possível Essas pessoas Estão erradas Essa opressão Não Não se justifica Eu não mereço Essa opressão Porque no fundo O discurso todo É de desumanização Por que que você Merece A opressão Por que que você Merece a porrada Por que que você Merece a injúria O xingamento Porque você não é humano Você é sub-humano Veja Sua forma Não é humana Você não Não se É quase como se fosse Uma mula Sabe Você é um híbrido E não é isso E a importância Da gente Afirmar A nossa humanidade E afirmar A nossa humanidade E a partir daí É isso E você Afirmando A nossa humanidade A gente cai Na teoria mais básica Dos direitos humanos Que os direitos humanos São inatos Basta você existir Para ter Então Mas essa questão Do ser humano E dos direitos humanos A gente Quer dizer São Para A própria Muitas pessoas Principalmente Vem da reflexão Da teoria queer Que essa questão Que essa questão De ser humano Não é para todas As pessoas Quem tem Quem tem A possibilidade De ser humano Quem é passível Do choro coletivo Então assim A gente tem Outras questões Que perpassam O próprio movimento negro Trouxe Trouxe a questão Da interseccionalidade Que Sabe Que tipo Existem Muitas Mas Porque tudo isso Vem Tudo isso Vem de um sistema Vários outros elementos De desumanização Mas isso que eu falei Para a sexualidade Serve Para a raça Para a classe social Para a rei Para tudo Serve para tudo Porque basta Que a pessoa Tenha nascido ali De um ser humano E que Nada justifica Nenhum ataque Mas se justifica Não então Mas eu acho Mas então Não é que eu acho Não é uma opinião É uma percepção Do mundo Como ele é A história colonial Ele traz Essas questões Entendeu? Ele imprime Em lugares Antes da colonização Tipo Gêneros binários Onde não existiam Só gêneros binários Onde existiam Muitas vezes Cinco gêneros Diferentes Exato E começa a perseguir Começa a perseguir Com a inquisição Da instituição católica Com os crimes de sodomia Pessoas que Trabalhavam com Quer dizer Trabalhavam Faziam sexo com o cu Com anos E tinham prazer A partir daí Essas pessoas Eram perseguidas Iam a Interrogatório E eram punidas A legal Era a alegação A alegação Era atos Antinaturais Ou seja Naquele entendimento Eles eram Não eram humanos Porque os atos Não eram Da natureza humana Aí é Essa desconstrução De que sim São atos Da natureza humana Sim senhor Tanto que já estavam aqui Antes de você chegar Com o pato furado Sabe Então Mas Ao ver isso Ao falar disso E ao pensar Sobre isso A gente tem que entender Toda essa história Também Que é Porque assim Desenvolver Pensar Ler E ter Ações Ante Criar estratégias Anticoloniais Significa Que você tem que ver Tudo isso Que foi recebido Tipo Essa forma De O sistema capitalista Como ele é posto Que vem do sistema Colonial As questões De raça Etnia Sexualidade Gênero Classe social Quem pode viver Quem não pode Quem pode Quem merece Receber o choro Coletivo Quem não E etc E etc Porque Essas formas De punição Por exemplo De De pessoas LGBTs Em muitos países Do mundo Ele vem justamente Dessa cultura colonial Sabe Então não tem Não tem como a gente Não tem como a gente Do outro lado A gente tem que Conhecer a história Para entender Quem a gente Está combatendo E para entender Digamos A fisiologia Do que a gente combate Mas a gente Não pode ficar prisioneiro Sabe Refém dessa história Olhando para ela O tempo inteiro Tá bom Olhar Entendi assim Mas vamos olhar para frente Porque eu não quero mais Que seja assim Sabe Então Eu acho que é importante Quebrar Com esse Tá certo Que a gente está Num fluxo histórico E que existe Toda essa Digamos Essa cultura colonial Que redundou Nessa situação Mas Já deu Sabe Já deu Cultura colonial Tchau Entendi que você Assim Já sei onde é o seu fígado Já sei onde é o seu Baço Para dar um soco Bem grande em você E derrubar Ou tentar derrubar É um pouco isso Você tentar se libertar Dessa Dessa história Injusta Dessa história Imunda E tentar ver O que poderia ser Ou o que deveria ser Eu não sei porque Me veio aquela Aquele lema De maio de 68 Sous-le-beton Le soleil Sobre o concreto O sol Tem um sol Ou pode ter um sol Pode ser um sol imaginário Mas e daí? Sabe? É naquela direção Que ele vai Não tem que ficar olhando Muito pra trás Não Embora a gente entenda De onde vem E que vem lá de trás E cuidado com lá de trás Mas sabe Tchau Não tô interessado em você Vamos ver o que pode ser Vamos ver o que não deveria ter sido E agora talvez possa ser Agora eu vou usar o meu também É qual? São Paulo Não, é alguém no Japão Quando eu morava lá Mastermind the world Agora ele fecha assim Olha que interessante É de papel Sim Esse aqui é de É de seda, né? Ou de Barcelona Não, esse aqui é pra Ah, é de espanhola É, esse é pra turista Mas é lindo É lindo Olha Pra mim Pessoalmente Tem um aspecto Tem um Uma expressão em hebraico Que chama Ledor vador Que é mais ou menos De geração em geração Isso pra mim É muito, muito importante Que uma geração Possibilite A que outra geração Vá mais longe Né? E Eu não mencionei Mas eu fui Colunista da Folha de São Paulo Até 2016 Entre 2011 2016 Aí Porque eu tava em licença Do Itamaraty Mas quando eu voltei Eu interrompi Mas todas as colunas Que eu escrevia Eu pensava E na verdade Eu não escrevia só sobre temas LGBT Eu escrevia sobre vários temas Mas eu sempre Queria imputir Na cabeça De O meu leitor modelo Era um garoto De 16, 17 anos Uma pessoa De 16, 17 anos Que tivesse começando A tomar conhecimento Desses conceitos básicos De ciência política E entender Que ele pode ser agente Do processo político Mesmo na casa dele E etc Né? E que no caso A orientação sexual Não deve ser Nenhum empecilho pra isso Não te inviabiliza Em Em absoluto Então eu Quando escrevo Ou quando eu discuto Eu Eu penso Nas crianças Eu penso Num menino De 15 anos De 5 anos Que levou um soco Na barriga E foi chamado De bicha Ou de uma pessoa Que foi excluída Porque foi discriminada Não sei aonde Sabe? Nessas pessoas Que estão sendo A fuga É Por que é importante? Porque é injusto Porque combater a injustiça É importante E isso é injusto E cada um escolhe As suas injustiças Né? Essa minha injustiça Fala muito de perto Pra mim Então é Nela que eu vou Por isso que eu acho Importante E cada vez Mais Eu acho Pra mim É uma luta Sem volta Mas é Com vistas As próximas gerações Sabe? Ledova Ador Eu tenho uma Tenho um poema Que na verdade É a É a epígrafe Do Sérgio Ibson Que é o seguinte É um poema Do Walt Whitman E um poeminha Do Fernando Pessoa O Walt Whitman Ele morava Em Manhattan Ou melhor Ele morava No Brooklyn E trabalhava Em Manhattan E todos os dias Ele pegava A balsa Do Brooklyn Pra Manhattan E via Ali de manhã cedo O sol Batendo Nas marés Águas Gaivotas E ali Ele se Regozijava Naquela situação Ficava Feliz E olhava Para as pessoas Que estavam Passando E tendo Aquelas mesmas Emoções Tendo aqueles Mesmos Estímulos Que ele E ele escreveu Esse poema Para as pessoas Que daqui a 50 anos 100 anos 200 anos Fizessem Essa mesma Travessia E sentissem As mesmas Coisas Ali que ele Naquela Travessia diária Dele sentia 70 anos Depois O Fernando Pessoa No heterônimo Álvaro de Campos Eu acho Mas enfim Era o Fernando Pessoa CPF Era do Fernando Pessoa Ele escreve Um poema Que chama Saudação A Walt Whitman Em que ele diz Walt Eu sou um Dos que fez A mesma travessia Que você E sentiu A mesma coisa Que você E agora A gente vai se dar As mãos E dançar A unidade Na alma Ele diz isso Então é mais ou menos Um pouco Talvez um pouco Cabotino Um pouco Pretencioso Mas é um pouco Isso Sabe Você Buscar Irmãos Buscar Cúmplices Buscar Companheiros Para uma luta Contra Essa injustiça Que vai Se abater Sobre Quem nem Nasceu ainda Então é que Esse impacto Seja menor Eu penso nisso Para mim Essa importância É toda essa E é claro Que isso entra Em uma estrutura Institucional Legislativa E tal Mas o resultado Final O bebê Disso tudo É o garoto De 12 anos Que está sendo Xingado de bicha Pelo pai No interior Do Maranhão Sabe É a pessoa Que está perdendo O seu sentido De individualidade Porque a individualidade Dela É tão criticada Que ela acha Que a individualidade Dela é imprestável Então Essas discussões Servem Para restaurar A autoestima Para restaurar A autoconfiança Ou para proteger A autoestima Ou proteger A autoconfiança Mas a verdade É simplesmente Sabe O senhor pode Me achar Um veado Um escroto Um desprezível Mas o Alexandre Vidal Porto Não acha A Pedra Costa Não acha Sabe Então É por aí Sabe Mostrar Que existe Uma luz No fim Do túnel E que as coisas Podem ser melhor Melhores É isso É Concordo Concordo Na verdade Nós somos De duas gerações Diferentes Já Até que eu estava Falando antes Não consegui Completar Ou me perdi Muito Que Esse meu trabalho Ele faz Uma ligação Entre duas gerações Principalmente Uma geração Que vem Da ditadura militar Com a nova geração Também Principalmente As pessoas Que crescem Com acesso A internet Que é uma outra geração Que é uma outra geração Pessoas que Muito rapidamente Tem acesso A várias informações E Isso é muito Muito Bonito Mas eu acho Que o tema Que a gente Está tratando Aqui Que parece Que a gente Nunca vai Parar De falar É É o que eu Sempre Entendi Que eu acho Que são Abrir espaços De sobrevivência Na verdade O que você disse Alexandre É abrir espaços De sobrevivência Construir Espaços Que as pessoas Possam ser Possam se entender Por exemplo Em Berlim A gente atualmente Vê hoje Nas escolas Você tem assistentes sociais Que trabalham Com adolescentes E que Adolescente de 12 13 14 anos Começando a transição De gênero Tomando bloqueadores De hormônios Para depois Começar a tomar hormônios Em que toda a escola Em que A família Assistentes sociais Está envolvida Nesse processo Então é um processo Coletivo É um processo De transição Coletiva Eu tenho uma Amiga muito 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 linda Com o trabalho Que ela faz A Lia Garcia Do México Ela 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 traz A questão Da transição Dela Como uma transição Para ser celebrada Coletivamente E com muito afeto Porque a gente sabe Que A transição É muito difícil A questão dos hormônios Você não tem acesso A laser Por exemplo A laser Depilatório Sim Ou a própria depilação Para algumas pessoas Eu não tenho mais acesso Aos hormônios Ou realmente Ou realmente Não tem acesso Nem a família Nem a escola Nem a nada Então Mas o mais que tudo É Você fala de família É que às vezes Eu acho que no final É Você não tem acesso Ao afeto Você não tem Afeto Você não tem acesso A admiração Você não tem Acesso A um espelho Que te reflita De uma maneira Bonita E eu acho que É um pouco Para isso que a gente Trabalha Sabe, né, Pedro? É E dizer também Que não vai ser fácil Não vai ser fácil Não está sendo fácil No Brasil Acho que Tem muita coisa Para se rever Na história Desse país Desse território Chamado Brasil Tem várias coisas Para se rever Em vários âmbitos Que está sendo revisto Porque senão Isso vai voltar A acontecer Sabe? Isso vai voltar A acontecer Mas A história se repete Como fácil A história se repete Tipo assim Quando eu Vários trabalhos Um ou outro trabalho De performance Que eu fiz no Brasil Ou Uma ou outra Algumas manifestações Como por exemplo Eu estava na comemoração Dos 500 anos do Brasil Em 2000 Em Coroa Vermelha Já no interior Da Bahia E a gente viu Para mim ficou Assim Para mim foi Com muita lucidez Desde que eu entendi Que a ditadura Ainda estava operante Sabe? Então assim Então é Esse tipo De De compreensão Que a gente tem que ter Também Para poder ir Para outros lugares Para ir Para além disso Mas se não tiver Acho que Os grupos As comunidades As pessoas Juntas Mesmo Sabe Uma Indo Pelas Pelas lutas Das outras pessoas Tipo Se a gente Normalmente Não for Junta Vai Sabe Porque A extrema direita Os fascistas Eles são muito Bem obrigados Eles são Muito Conectados Entre eles E A gente A gente é A gente consegue Ir além Mesmo De 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 Nossas histórias Para poder Tem aquela música Do Pink Floyd Do The Wall Em algum Fala assim Together we stand Divide and fall Juntos A gente Se mantém Divididos A gente cai E é pouco isso E a gente sabe Que tem quem queira Derrubar Sabe Então não chega perto De nós Não chega perto De nós Que Vai uma voadora Na caixa Uma voadora No peito Eu penso Nesses termos Eu não tenho Um pingo De intolerância De intolerância De intolerância Não quero entender Não quero Não quero Suma Desaparece É Amém Amém E aí